Agora ele que vai cantar a próxima Simbora Vou mudar na primavera E era tudo o que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passaredo Pelos portos de Lisboa Voa, voa Que eu cheguei a mudar Aí se alguém segura o leme Desce na hora incandescente Que encendei minha vida Que era viajante lenta Tão faminta da alegria E hoje é porto de partida A vida virou Meu coração navegador A vida virou Essa galera Vou mudar na primavera Quero ver o passaredo Quero ver o passaredo Pelos portos de Lisboa Voa, voa Voa, voa Que eu cheguei a mudar Ai se alguém segura o leme Peço na hora incandescente Quero ver o passaredo Que eu cheguei a mudar A vida virou Essa galera A vida virou A vida virou A vida virou Meu coração navegador A vida virou A vida virou Meu coração navegador Meu coração navegador Não quer que eu volte a cantar Ai que eu quero Valeu Gabizinho Para quem não conhece Para quem não conhece Esse aí é o Gabi Obrigado A vida virou A vida virou A vida virou A vida virou O que é isso?